Fala meus bando de loucos, sejam todos bem-vindos. Aproveita para se inscrever e não perder nenhum vídeo. Timão achou baixa a oferta pelo meio campista destaque das categorias de base. O Corinthians recusou nos últimos dias uma proposta do Sporting, de Portugal, pelo meia Matheus Araújo, de 20 anos. O clube português acenou com uma oferta de 3,5 milhões de euros, 17,9 milhões de reais, mas o Timão recusou de pronto. O clube tem 70% dos direitos econômicos, enquanto o atleta tem 30%. A diretoria considerou os valores baixos e acredita que possa receber muito mais pelo jovem jogador. Matheus Araújo fez parte da seleção brasileira Sub-17, que foi campeão mundial em 2019. Ele participou da campanha junto do goleiro Matheus Donelli, hoje no Profissional. O meia tem feito jogos em seu último ano de Sub-20, mas sobe com frequência para treinar com o elenco de Vitor Pereira. Ele foi relacionado, por exemplo, para o duelo com o Always Head, da Bolívia, mas não saiu do banco. Na Libertadores, está inscrito com a camisa 20. Apesar de jovem, o garoto tem dois jogos pelo elenco profissional em outras temporadas. Ainda em 2019, participou de amistoso com o técnico Fábio Carilli. Já em 2021, entrou em jogo do Paulistão, contra o Novo Horizontino, com Wagner Mancini. O garoto renovou seu contrato com o Corinthians no fim do ano passado. O vínculo atual é válido até 31 de dezembro de 2024. O que acharam? Deixe sua opinião nos comentários. Até o próximo vídeo, fiel torcida!